Música Agora chegando a mexerica Teve neste ano um número recorde de inscrições Foram 235 atletas Isto é importante É a valorização É a maior prova De pedestrianismo que se faz no interior de São Paulo No dia 31 de dezembro de qualquer ano É isto aí Graças ao apoio de muita gente Graças àqueles que realmente Souberam valorizar esta prova Hoje nós podemos constatar Nas ruas da Avenida de Araraquara Um número muito grande De aficionados Daqueles que puderam acompanhar A corrida de Santo Onofre Realmente É a maior corrida do interior de São Paulo Que é realizada no dia 31 de dezembro de cada ano Esta foi a sétima edição E no ano que vem O Zinho promete Uma corrida de Santo Onofre internacional Com corredores de outros países Isto que é importante Este é o crescimento É isso aí Graças ao apoio de muita gente A Fundo Esporte A Secretaria de Esportes e Turismo O Banco do Banespa Representado aqui Peri Medina E muita gente E muita gente mais Que está Não só Neste movimento Mas Muito mais do que isso Apoiando este movimento Que é A corrida de Santo Onofre Feminino Marta Feliz pela vitória? Feliz 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 Então eu não esperava Essa vitória Eu vim aqui para participar Cheguei aqui E ainda consegui alguma coisa E treina sempre lá em Descalvado? Treino E participa de muitas provas Durante o ano Lá na sua cidade? Participo Muitas provas Que nem esse final de semana Eu tive quase em todas as competições Tive em São José do Rio Pardo Tive aqui em Araquara E outras mais E a família Veio torcer aqui junto? Não Vieram Mas o troféuzinho Você vai levar para lá? Vou Dona Zelinda O que achou do percurso? Ah Eu pensei que fosse ser pior Eu pensei que eu não fosse ter Assim companhia Que eu fosse ficar com medo Lá para baixo Que estivesse escuro Mas estava bonito Todo mundo aplaudindo Cheio de gente nas ruas E arranjei cinco Cinco mocinhos Que podiam ser filho meu E eu gostei Que foram assim De companhia Eles queriam parar Eu estou com uma dor aqui Dona Zelinda Não Vamos vir Não para não Se parar é pior E foi bom para mim também Foi companhia Nós éramos uma turminha boa E foi uma Uma Um senhor é vestido de mulher Fez companhia Me fez rir bastante Até metade do trajeto Promete marcar presença No ano de 88 Aqui na prova de Santo Onofre Se Deus quiser Vou ficar freguesa De vocês Faltando exatamente Uma hora e 45 minutos Para o novo ano O povo ainda marcando presença Em grande número Aqui de frente ao bar do Zinho Ao palanque oficial Aguardando então A entrega De troféus E medalhas A primeiro Segundo E terceiro lugares Da corrida De Santo Onofre O primeiro colocado Na corrida De Santo Onofre O querido Cocinha O senhor O senhor Você está aqui Tomou a человека O senhor Nada disso É три Os organizadores Um dos Entre organizadores Desta prova De Santonofre Aqui presente No microfone Ele vai entregar O viz welter Da prova Vai entregar Um frene Agora Vimos A hora de Ribeirão Preto, a senhora de Ribeirão Preto, sem nominidade, e não tenho categoria para ela, porque a graça é pequena nossa, não tem essa 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 minha ação que são todos os homens, é uma coisa parecida.